Música Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo de iceberg original do canal, dessa vez easter eggs de GTA. Aqui vocês verão 5 camadas feitas por mim, uma mais sinistra que a outra, espero que gostem. Coloquei aqui muitos easter eggs e referências da franquia, dos 3 universos da Rockstar. Todos os gameplays do vídeo foram feitos por mim, tem easter eggs famosos, easter eggs mais underground, easter eggs bi-humorados e outros tenebrosos, etc. Dependendo do feedback desse vídeo, farei o iceberg dos mistérios de GTA. Então se você gostar desse vídeo, não esquece do like, porque ajuda muito o canal. Antes de começar de vez, quero divulgar a Cotique, grupo que cuida de crianças carentes que foram abandonadas pelos pais e possuem deficiência. Link na descrição, com certeza vale a pena ajudar. Agora, bora lá, do início. Camada 1 Logo da Rockstar Os games da Rockstar tem várias referências à empresa, e muitas delas são totalmente óbvias e engraçadas. Por exemplo, temos o logo da Rockstar em formato de constelação, e podemos ver constelações assim por todo o universo 3D. Essa é uma das referências mais conhecidas da saga toda. Às vezes você consegue ver a estrela final da constelação com um brilho maior, em alusão ao detalhe do logo da empresa, que tem uma estrela grande no fim da letra R. Uma referência antiga também, pouco comentada, é a que podemos ver em aviões e helicópteros lá no GTA 3, primeiro jogo do universo 3D de GTA. Tem a palavra Rockstar em alguns aviões, e diversos helicópteros tem imagens do logo em alta resolução. Essas alusões são muito bem feitas para esses helicópteros, que são muito estranhos. Esses foram alguns exemplos, mas tem muitas coisas assim na franquia. Moon Podemos fazer a lua mudar de tamanho, atirando nela com a Sniper. Isso é possível em diversos games do universo 3D. Muito interessante, mano, porque antigamente essa curiosidade era um grande tópico de discussões. Não existia YouTube no início dos anos 2000, e easter eggs não eram tão divulgados como são hoje em dia. Então qualquer coisa assim era bem legal. A lua não precisa estar cheia para isso funcionar. Easter Egg na Ponte A Gate Bridge em GTA San Andreas foi claramente inspirada na Golden Gate Bridge de São Francisco. Um easter egg clássico e bem conhecido é aquela placa em um dos topos da ponte. O método mais fácil de ver easter egg é subindo o jetpack. Lá vemos um texto dizendo Não há easter eggs aqui, vai embora. Muito da hora, mano. Quem aí curte Destroy All Humans? Jogava demais no Play 2. Há um tempinho atrás, um easter egg na nova versão de Destroy All Humans 2, que faz alusão a esse easter egg do GTA San Andreas, foi encontrado. Em uma ponte parecida que tem lá no jogo, tem ovos de Páscoa. Isso que é referência, mano. Ovo de Páscoa. Esse easter egg é muito massa, mano. Esse easter egg ajudou a popularizar o termo lá nos anos 2000, e também a iniciar uma onda de caçadores de lendas easter eggs nos games. Quem pegou a época do Urkut sabe que várias comunidades eram dedicadas a postagens desse tipo de coisa. Toda a descoberta no GTA era algo incrível. Cara, ali perto da Vice City News tem um prédio misterioso. Subindo no topo do prédio que tô mostrando aí, e pulando exatamente nessa direção, o Tommy entra num quarto escondido, mano. Escondido atrás de uma janela falsa. O quarto é simples, mas tem ovo de Páscoa. Esse ovo tem a mensagem Feliz Páscoa. Mano, se o termo easter egg tivesse o mascote, teria que ser esse ovo de Páscoa do GTA Vice City. Easter egg muito legal e bem pensado. Joguei de novo há um tempo a versão de PSP do GTA Vice City Stories, pra fazer mais esse brega de Vice City Stories, né, que já tá no canal. E esse easter egg não tá presente. Lembrando que é a mesma cidade, né. O personagem simplesmente pula e cai no chão, mas na versão de Play 2 isso muda. Colocaram easter egg com uma alteração. Ele tava sendo construído, porque o game se passa dois anos antes do Vice City normal. Bem legal também. É um detalhe muito bem pensado. Easter egg na Prede. Clássico. Lá em Bedford Point GTA 3 tem um estacionamento que parece simples, mas esconde um easter egg. Indo no spot que tô mostrando, temos que dar um jeito de pular um dos muros. Pra isso você pode usar veículos de sua preferência. Dando um jeito de subir um veículo e pular um muro, entramos em um pequeno território entre aspas inacessível. Digo entre aspas, porque dá pra acessar, como fizemos aí, mas não normalmente. Era pra ser um local escondido. Andando um pouco, chegamos até uma pequena parte com uma mensagem na parede. A mensagem diz, Você não deveria ter conseguido chegar aqui. Você sabe. Muito top. O Liberty City Stories, que também se passa em Liberty City, só que antes, também tem mensagem nesse canto. Mas as mensagens variam de versão pra versão. Apartamento Sinistro. Esse foi um dos primeiros easter eggs sinistros da saga. Foi alvo de muitas discussões entre os caçadores de mistérios de GTA. Falavam até que tinha um maníaco da motosserra por Vice City. Bom, logo no começo do jogo, dá pra ver esse easter egg. Ali perto de onde começamos, podemos chegar em um pequeno prédio. Esse prédio tem um apartamento misteriosamente aberto. O apartamento é conhecido como apartamento 3C. No começo, parece que é um apartamento normal, mas indo no banheiro, vemos que algo bem bizarro aconteceu. Temos uma motosserra lá dentro. E uma mancha enorme de sangue. A mancha está num formato bem estranho, indicando o desespero de alguém antes de morrer. Bom, pra quem não assiste muitos filmes, o easter egg pode assustar, mas basicamente isso é uma referência a Scarface, filmaço, que foi uma grande base pra esse jogo. Se passa em Miami dos anos 80, tem uma trilha sonora incrível, tem confrontos no mundo do crime, e uma cena do banheiro envolvendo uma motosserra. No GTA Vice City Stories, o apartamento não está aberto, mas dá pra conseguir motosserra no jogo também. Tem muitas alusões a coisas de máfia nesse jogo, né? Tem uns caras afundados no mar, por exemplo. Nico É possível ver o perfil do Nico Bellic, protagonista do GTA IV, no Life Invader em GTA V? GTA IV e V se passam no mesmo universo. Como seria um encontro canônico entre o Nico e os caras do GTA V, hein? Apolo 11 No início dos anos 60, John Kennedy, presidente dos Estados Unidos na EBS, que até o fim da década o homem ia na lua. No fim da década, em 1969, isso realmente aconteceu. Teve a missão do Apolo 11. Apolo 11 foi o voo especial que levou Armstrong e sua turma lendária pra lua. Até hoje, muita gente diz que o homem não pisou na lua. E que isso é impossível. Tinha lenda urbana de que Stanley Kubrick, diretor lendário de obras como O Laranja Mecânica, Iluminado e Nascido para Matar, dirigiu a filmagem clássica, famosa, que temos do homem na lua. Provavelmente porque pouco antes do corrido, o cara tinha lançado 2001 Moldecea no Espaço, com efeitos incríveis pra época. Kubrick sempre esteve envolvido em teorias, né, mano? Porque diversos de seus filmes contêm vários mistérios. Aquele filme de olhos bem fechados, por exemplo, é um grande iceberg, né? Recomendo que assistam o filme O Primeiro Homem, do Ryan Gosling, que conta a história dessa missão lendária. Cara, por que falei de tudo isso nesse tópico? Porque no GTA Vice City, em Interglobal Studios, onde vemos peças de efeitos práticos de filmes, vemos um estúdio com montagens da lua e uns maquinários, com uma imagem do planeta Terra no fundo. Uma gravação de algum filme sobre espaço estava sendo feita ali, mano, e talvez essa pequena parte do jogo seja uma referência a essas teorias bizarras sobre um dos feitos mais incríveis do ser humano. Cerberus Bobo é uma fabricante de roupas com várias propagandas por San Andreas. Naquele bar, que podemos acessar logo no começo do jogo, podemos ver na primeira parede, à esquerda, uma imagem de um soldado do Cerberus, grupo visto no jogo Mayhunt, também da Rockstar Games. E no lado, o logo da empresa Bobo. Em outra parede, lá pra direita, vemos de novo uma imagem de um Cerberus, e o logo da Bobo praticamente mesclado com ele. H-Ball H-Ball é um personagem importante pro universo 3D. Muita coisa acontece com a ajuda dele, e ele tem uma empresa, né? O cara tem uma rede de lojas de acessórios pra carros. Temos o cara pela primeira vez no GTA 3, que se passa em 2001. Mas lá no GTA San Andreas, que se passa em 1992, há pra ver uma loja dessas também, com o nome H-Ball Autos. Ou seja, o cara sempre foi um expert em carros. E explosivos, né? Cara, nessa placa aí da loja, vemos o número 555-01-0012. Essa parte 01-0012 pode ser vista também no traje de prisão do H-Ball em algumas artworks. E outra coisa, 10012 também era o código postal da Rockstar em Nova York. Nail Bat. Em GTA San Andreas, é possível ver uma arte de um outdoor de um cara segurando um nail bat, um bastão com pregos. Seria sinistro usar um item desses no gameplay, né? Combinaria mais com o Main Hunt, mas o fato é que esse item foi projetado pra estar no jogo, mas foi descartado antes da versão final. Dá pra usar o item com mod, claro. Muitas coisas foram descartadas, né? Até skate. Ah, o item está no Main Hunt 1 em um local inacessível, como vestígio de uma versão antiga. Cara, esse nome de item me lembra a banda Neobomb, uma banda de metal pesadíssima, com Max Cavalera e Andréas Kisser, mano. Mapas de Vice City. Lá em Angel Pine, GTA San Andreas, temos lixeiras entre aspas especiais. Por lá é possível ver mapas com a versão antiga de Vice City jogados no lixo. Pequena referência interessante, lembrando que Vice City e San Andreas se passam no mesmo universo. Alguém não deve ter curtido muito Vice City pra fazer isso pela cidade. Legal Cinema. Em Los Santos, no universo 3D, você consegue achar um cinema chamado Legal Cinema, com dois filmes bem curiosos em cartaz. The Lash of the Mullets e The Wizardrex. Esses dois filmes fictícios são alusões a dois grandes filmes da vida real. O Último dos Moicanos e Cães de Aluguel, o primeiro longa-metragem do Tarantino. Essa paródia de O Último dos Moicanos, que aqui ficou como O Último dos Mullets, tem até livro no jogo. Gravei o livro no apartamento do CJ em Blueberry. Ah, perto do cinema tem uma loja chamada Substandard, que é uma clara alusão ao Subway. Action Figures. Lá na loja do Zero, um dos personagens mais odiados da saga por conta de suas missões, vemos na cara de pau várias alusões a outros games da Rockstar, quebra de quarta parede, muito estranha, mano. Mas é engraçada. Vemos Action Figures de Manhunt e GTA Vice City, dois ótimos games que lançaram um pouco antes de GTA San Andreas. É engraçado notar como o GTA San Andreas pode ser imersivo em grande parte da história, mas consegue tirar a imersão com coisas do tipo, vindo do nada. Sabiam que existe uma teoria que indica que o Zero, na verdade, é o Daniel, lembra do Manhunt 2, só que mais novo? Traje do Cloud. No GTA 4, se a gente mata o Playboy X na história, ficamos com a casa dele, e de brinde ganhamos o traje do Cloud do GTA 3. Isso é muito legal, mano. GTA 4 foi o primeiro jogo do universo HD de GTA, e se passa em Liberty City, cidade do GTA 3, primeiro jogo do universo 3D. Uma referência interessante ao personagem que considero mais importante da franquia. Uma versão do Cloud é pai do personagem do GTA Online também, né? E Misty é a mãe. Vocês estão ligados que no GTA 3 de PC você pode mudar a roupa do Cloud no menu de opções, né? Ele tem um traje diferente, com uma jaqueta marrom bem da hora. Camada 2 Lemmins A Rockstar das antigas era a DMA Design. Quem jogou bastante GTAs de Play 1 era familiarizado com a marca, e as versões antigas do GTA 3 tinham a intro da DMA também. Os caras fizeram, no início dos anos 90, um jogo chamado Lemmins. Nesse jogo, temos que guiar um grupo de criaturas nos mapas, a salvando de locais perigosos com vários obstáculos. Algumas vezes, os personagens simplesmente vão caindo em fileira. No GTA San Andreas, encontramos algumas referências a esse clássico em alguns poucos spots. Um que eu gravei é esse em Las Venturas. Cara, às vezes, olhando pra um dos prédios desse território, é possível notar alguns NPCs simplesmente caindo. Um seguindo o outro até uma queda mortal. Não se sabe ao certo como os personagens foram parar lá em cima. Às vezes, os corpos desaparecem no chão e outras vezes ficam lá. Referência que poucos pegam, e pode assustar alguns. PIC Em Vice City, tem um grupo chamado Petro Invest Group. Juntando as iniciais, formamos a palavra PIC, PURQUA. Nos Estados Unidos, é normal ver algumas pessoas chamando autoridades de PICS, PORCOS. Quem aí lembra de Duke Nukem, onde os porcos alienígenas usam roupos de policiais? Gravei um pequeno gameplay dentro de um shopping e foi sinistro porque só vi gangues e PICS lá. Às vezes, os NPCs andavam normalmente pelo local e às vezes entravam em tiroteios do nada. O legal desse shopping é que dá pra pegar o carro lá dentro e sair dando uma volta. Estilo Dead Rising, que veio vários anos depois. Miami No GTA 3, às vezes, é possível ver outdoor sugerindo Miami como destino de viagem, com a frase See you em Miami. Te vejo em Miami. Um tempo depois, GTA Vice City foi lançado. Vice City é uma versão de Miami, praticamente. Esses outdoors no GTA 3 eram basicamente o tempo todo prévias do futuro da saga. Muito legal. E, canonicamente, no universo 3D, Vice City e Miami existem, o que é muito estranho. Outra coisa legal. Uma das inspirações pro GTA Vice City é a série Miami Vice. Série que mostra o dia a dia de dois policiais de Miami dos anos 80. Se a gente chega no terceiro nível de procurado no GTA Vice City, é possível ver de vez em quando alguns policiais com trajes legais chegando em veículos diferentes, como víamos na série. Em alta velocidade, em uns Cheetahs. Esse carro lembra aquela Ferrari testarossa, né? da série. É uma referência que poucos pegam, mas acho muito legal. Secret do navio. Um dos easter eggs mais legais do Vice City Stores. Em Vice Sport, temos uma mensagem escondida no spot secreto de um barco. Indo pra esse canto que tô mostrando e depois nadando pra um dos lados do barco, o personagem pode atravessar o bloqueio. Ele acessa uma zona estranha como se estivesse dando um clipe. E ali na frente tem uma placa. A versão que eu jogo é de PSP e a frase é Nothing to see here. Nada pra ver aqui. No Play 2 tem esse local também, mas a frase da placa é diferente. Tinha que ter um easter egg desse tipo no jogo mesmo, já que no anterior, o Liberty City Stores não dava pra nadar. Personagens no cassino. Artes de personagens clássicos do universo 3D de GTA podem ser vistos no vídeo poker no GTA San Andreas. Se você for em algum cassino pra usar o feature, pode reparar que de vez em quando você vê personagens do GTA 3 e Vice City. Não faz sentido algum, mas é algo interessante de comentar. O que personagens diferentes de games da mesma saga estão fazendo em cartas de poker, mano? Coração da estátua Sabemos que no GTA 4 temos a estátua da felicidade. Uma paródia da estátua da liberdade. Primeiro que, como muitos já sabem, dentro da estátua tem algo muito bizarro. Indo lá de helicóptero, já que GTA 4 não tem jetpack, podemos pular em um pequeno spot desse ponto turístico. Avançando, onde eu tô mostrando aí, o personagem simplesmente atravessa a porta trancada, tipo dando no clipe também. Igual no caso do easter egg do barco do Vice City Stores. Entramos na estátua, mano. Tem uma escada. Subindo a escada, vemos um coração. O que chamam de coração de Liberty City. A estátua tem um coração, mano, com várias correntes. Cara, é um easter egg até bem conhecido, mas ainda acho isso bem creepy. É bem nonsense perto do que GTA 4 mostra, né? Aquela atmosfera toda realista e tal. Mas ao mesmo tempo, dá uma vibe que tem algo muito sinistro acontecendo e que ninguém sabe. Porque é um coração gigante e real mesmo. E não uma máquina ou um holograma. De onde veio esse coração? E outra, o rosto dessa estátua é um rosto sorridente. Tanto que o nome é a estátua da felicidade, né? Só que é o seguinte. O rosto é uma referência a Hillary Clinton. Uma figura famosa na política norte-americana. A mulher que perdeu pro Trump em 2016. Essa mulher embaçou com a Rockstar, na época da polêmica com o Hot Coffee, né? Do GTA San Andreas. Então eles tiraram onda com ela na estátua. E outra, parece que ela tá com um copo de café, né? Um complemento a essa zoeira. Elvis. Temos muitas referências ao Elvis na saga. A mais famosa é a dos jornais que vemos pelas cidades no universo 3D. Com a manchete Elvis Zumbi Encontrado. Referência àquela lenda urbana antiga que dizia que o Elvis não morreu. Todo mundo deve ter escutado isso uma vez na vida. Lembrou da referência do Homem de Preto 1? Quando o Tommy Lee Jones diz que o Elvis não morreu e só voltou pra casa? Basicamente diz que Elvis é um ET que voltou pro seu planeta. No GTA San Andreas tem vários personagens vestidos de Elvis. Lembrando que lá tem Las Venturas, Sátira de Las Vegas. E Elvis teve uma importância enorme pra Las Vegas. Me lembra também o filme 3 Mil Milhas para o Inferno. Que mostra uma gangue de criminosos que se vestem de Elvis. No GTA 2 podemos ver às vezes as pessoas vestidas de Elvis cantarolando por aí. E é muito engraçado e aleatório. Se a gente matar todo o grupo em questão de segundos, ganhamos um bônus. E aparece a frase famosa na tela. Junto com o narrador falando. Elvis has left the building. Elvis saiu do prédio. A frase famosa é que muitas casas de shows usavam nas antigas. Elvis has left the building. Edgy. Em Vice City tem uma loja de discos chamada Jockstar. O mascote da loja é uma paródia na cara de pau do Edgy. Mascote do Iron Maiden. É inacreditável. Chegando ali na frente da loja já conseguimos ver a imagem. Write-On-Aid. No GTA Vice City tem uma farmácia chamada Write-On-Aid. Paródia de Write-Aid que existe na vida real. Esse local no jogo tem uns anúncios bem estranhos de uns remédios bem suspeitos. No Manhunt, jogo pesadíssimo, a farmácia dessa rede aparece logo na primeira vez. Na primeira fase. Não dá pra entrar lá, mas vemos a parte de fora. Outra coisa. Lá em Vice City tem uma loja de Cárcer City. Cidade do Manhunt, hein? Joe's Baths. Bom, não sei se a loja foi criada lá. Mas essa loja que vemos em Vice City diz que é a loja de camas número 1 de Cárcer. E o interior da loja é bem sinistro. Parece um local abandonado, hein? Vibe em Manhunt mesmo. Cluck Norris. Chuck Norris é uma lenda do cinema de ação. Arrebentou nos anos 80 e seus momentos no Mercenários 2 foram os melhores, mano. Melhor filme da saga até agora. Só ação pesada. Sem a agendinha da nova geração. Cluckin'Bell é uma rede de fast food presente nos universos da Rockstar. No GTA 4 dá pra ver um boneco do mascote do restaurante. O nome do mascote é Cluck Norris. Claro alusão ao Chuck Norris. Muito legal, mano. Kaufman. Kaufman Caps é uma empresa de táxis em Vice City. Ali no prédio em Little IT é onde fica aquele zebra cab, o táxi muito top que o Tommy consegue. O nome da empresa é uma clara referência ao comediante Andy Kaufman, que atuava em uma série das antigas chamada Taxi. Rockstar coloca várias referências em táxis em seus games. Tem um Bornini do GTA 3, que é um táxi estilo Twisted Metal. Esse veículo foi inspirado em Fuga de Nova York, clássico do John Carpenter. Esse filme, inclusive, já influenciou muitas mídias, mano. Até Billy Mange, desenho que eu adorava. Dados da ponte. Ali perto da Ginty Bridge tem uma passarela pra visitantes. No lado de uma escada dá pra ver uma placa contendo curiosidade sobre a ponte, mas prestando atenção, vemos que são dados internos dos arquivos da ponte dentro do jogo. Uma zoeira bem engraçada que poucos notam. Carniceiro Romero. Tem um açougue em Vice City chamado Carniceiro Romero. O nome já é bem sinistro, né? A palavra Carniceiro no açougue é bem estranho e o Romero lembram de o Romero e Jorge Romero. Nesse caso é uma referência ao Jorge Romero mesmo, diretor lendário de pelo menos seis grandes filmes de zumbis. Recomendo também aquele The Crazes dos anos 70, que ganhou um remake bem legal vários anos depois. Esse açougue é macabro e fica muito óbvio que eles trabalham com carne humana. Olhando ali as carnes pelo vidro dá pra ver até um braço, mano. Tem uma funerária com o nome Romero também pela cidade. E tipo, ali perto desse açougue dá pra ver um cemitério clandestino. Uma das covas está aberta com um esqueleto amostra. Um esqueleto sem o braço. Talvez o braço visto lá na loja seja o braço perdido dessa pessoa. Sinistro. Lembrando que o jogo tem um Donald Love, o can*** do universo 3D de GTA. 603, 1769. Em algumas capas de GTA 1, temos um carro muito top com uma placa especial. A placa tem a numeração 603, 1769. Essa numeração é o código de vidas infinitas na versão de PC. Interessante, né? Um código logo em uma capa do jogo, mano. Tem outro código pra essa função no jogo, que é It's Tantrum. Camada 3 Galera, a partir daqui, as coisas vão ficando ainda mais sinistras. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de curtir e comentar, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de conteúdo. E eu gravei 100% dos gameplays pra esse iceberg. Também escrevi o roteiro todo e editei. Então vê bastante like, é algo recompensador. Bora continuar. State of Emergence Já jogaram o State of Emergence? Um clássico caótico do Play 2, publicado pela Rockstar, mano. Violento, underground e muito divertido. O gameplay envolve revoltas, protestos e destruição. É caos o tempo todo, mano. Teve o 2 também, né? Mas é bem diferente do 1. Se você estiver jogando no PC e digitar State of Emergence, você ativa o código de pedestres violentos, deixando as cidades do jogo totalmente caóticas. Uma pequena piscada pros fãs de State of Emergence. Goranga GTA 1 possui Hare Krishnas Explorando as cidades, vemos grupos religiosos andando em fileira por aí. Eles aparecem em momentos diferentes, em spots diferentes. Lembro que antigamente, muita gente achava que esses NPCs eram fugitivos da prisão por causa da roupa. Também é um jogo top-down de 1997, né, cara? Antigamente era normal interpretar outras coisas. Mas são Hare Krishnas. Se a gente atropela ou fuzila todos da fileira de uma vez, ganhamos um bônus. Imagina isso hoje em dia, mano. Numa época onde apenas uma religião pode ser zoada e todas as outras não. Ia ter muito barulho por causa disso. O nome do bônus é Goranga. A palavra Goranga surge na tela. Goranga vem de Gauranga, termo religioso. Essa palavra é muito usada pelos Hare Krishnas pra representar a felicidade. No caso do jogo, o personagem atropela os caras e fica feliz com o bônus. O humor ácido das antigas. Nunca mais veremos isso no mainstream de novo, talvez. Goranga também é um código do GTA 2. E tipo, no GTA 2, os Hare Krishnas voltam, só que como uma gangue criminosa. Eles andam armados e tem uma missão bem difícil, onde os caras usam lança-chamas contra o Klood. E na lore, eles ficaram revoltados porque eram muito atropelados. Fazendo referência ao GTA 1. Ali perto do território deles, no GTA 2, dá pra achar faixa com a palavra Goranga também. Aproveitando aqui que estamos falando dos GTAs clássicos, sabiam que no GTA 3 dá pra ver imagens dos GTA 1 e 2 em computadores de uma lanhouse? Muito top, mano. Legal ver que naquela época os caras já tinham deixado uma lanhouse acessível no jogo, mesmo sem internet nos computadores, como vemos depois no GTA 4. Escutilha Explorando o imenso mar de GTA 5, que acho sensacional e daria facilmente pra ter um jogo à parte só envolvendo esse mar, podemos encontrar uma escutilha muito estranha. Mano, não tem como não lembrar de Lost ou Just Cause 2, jogo top de mundo aberto que tem um easter egg de escutilha também. Cara, só pra chegar nessa escutilha demora um tempão, a não ser que você use diversos modos pra facilitar o gameplay. Errei o spot várias vezes no mapa, tanto de submersível quanto de helicóptero, até morri no caminho até lá. Enfim, depois de muito tempo, cheguei ali perto da escutilha. Cara, ali perto dá pra escutar algumas batidas, como se tivesse alguém ali dentro, pedindo ajuda. Muito bizarro. Obrigado. 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 E cara, pra vocês verem como a fanbase do GTA é colossal Pouco tempo depois da descoberta dessa escotilha Descobriram que a batida é um tapcode Parecido com um código Morse Conseguiram até desvendar o código, cara O tapcode diz na mensagem Ei, você nunca liga, você gostaria de jogar boliche? Uma referência ao Roman do GTA IV E sua famosa frase Olha o nível do easter egg, mano Não lembro dessa frase inteira no gameplay Mas não dá pra esquecer da ligação dele com a frase direta Dizendo que vão jogar boliche Max Paint No GTA 1 temos as garagens pra mudar a pintura dos carros Sim, desde 97 existe esse feature na saga No GTA 1 as lojas são bem simples Tem a palavra AUTO na frente E só Já no GTA 2 a loja pra gente pintar o carro se chama Max Paint Uma referência a Max Paint, mano Jogaço da Remedy que lançou até depois do GTA 2 Muito legal GTA 2 já tem mais garagens que um e todas bem legais Outra referência legal a Max Paint é no GTA San Andreas Tem uma missão de assalto com a Catalina Onde é possível ver um vidro à prova de balas com o nome Max Paint Sem o Y Max Paint é o nome da fornecedora de vidros existentes em San Andreas Tem um iceberg quase pronto de Max Paint 1 Vou finalizar e postar quando eu ver que tem bastante gente querendo um vídeo de iceberg desse jogo Jason Tinha um boato antigamente que dizia que o Jason Boris, clássico assassino e slasher, estava em GTA Vice City Isso porque esse foi o primeiro game da saga a conter a máscara de hockey Na história usamos a máscara e uma missão de assalto Mas depois podemos usar o item em qualquer momento pelo mundo aberto E tenho certeza que muita gente já tirou onda vestido de serial killer usando a serra É o seguinte, sexta-feira 13 parte 6, que é um dos meus preferidos Onde temos o Jason Zumbi, já que a inversão humana morreu no 4 Lançou em 1986, mesmo ano em que esse jogo se passa O pessoal também associa a máscara de hockey à motosserra Porque 99% das pessoas pensam até hoje, não sei porque, que Jason mata suas vítimas com motosserra GTA Vice City é o primeiro game da saga onde o personagem consegue usar a serra Mas o item já tinha aparecido na saga nos anos 90 no curta-metragem do GTA 2 Leatherface é o assassino slasher que usa a motosserra Que aqui no Brasil ficou serra elétrica, não sei porque também Pode ser que as pessoas associem o Jason à motosserra Porque o imaginário popular está repleto de referências alternativas Tipo, tem o episódio de Simpsons em que o Homer assustou o Bart usando a máscara E uma serra Tem o filme Sleepaway Camp 2 também Onde o assassino faz várias referências ao assassino dos diferentes Tem até uma parte lá que a pessoa usa uma máscara igual a do Myers em uma motosserra Bully Explorando Liberty City e Liberty City Stories podemos encontrar pichações nos muros com a palavra Bully Provavelmente de uma gangue chamada Bully Boys, algo do tipo Isso pode ser uma referência a um game que estava em produção e lançou um tempo depois Bully, também da Rockstar Donald Love Donald Love e o capital de Liberty City é um dos personagens mais repugnantes do universo 3 e da Rockstar Tem grande presença no GTA 3 e também no Prequel Em GTA 4, jogo do universo HD é possível encontrar edições do jornal Liberty Tree com a imagem do Donald Joder logo na primeira página com a manchete principal Uma referência interessante ao personagem, lembrando que ele atuava no crime em Liberty City no universo 3D É a mesma cidade do GTA 4, universo HD Outdoor Em Manhunt 2, jogo violentasso da Rockstar também, é possível encontrar várias coisas que lembram o GTA San Andreas Vale lembrar que Manhunt 2 também é do universo 3D, então é normal ver empresas ou marcas em geral de algum outro game aqui, porque são do mesmo universo Na fase Assassination, que acho muito top, melhor fase e que não foca em stealth no jogo, tem uma parte que dá pra ver um outdoor de um filme fictício chamado Man's Owners 2 Active Diversos personagens do filme que são mostrados ali no outdoor são pedestres do GTA San Andreas, mano Tipo, Manhunt 2 é um jogo muito sério, mas reparar nesse canto no meio da fase faz a gente rir porque é muito sem noção Tem outras referências ao redor ali também, e provavelmente faria outro vídeo sobre Manhunt Wang Li no GTA 4 Wang Li é o protagonista do GTA Chinatown Wars Apesar de Chinatown Wars ser um jogo top-down, faz parte do universo HD, mesmo universo de GTA 4 Lá no GTA 4, se a gente for dar uma olhada nos registros da polícia, encontramos a ficha do Wang Li Mostra que ele estava com 25 anos durante os eventos da história e que já cometia crimes no início dos anos 2000 Detalhe bem legal que muitos não reparam James e os Hoods James Aircast é o protagonista de Manhunt 1, o cara condenado a morte que passa o jogo todo matando gangsters homicidas Uma das gangues que ele enfrenta é a dos Hoods, um grupo de vários bandidos violentos e, bem provavelmente, policiais corruptos O game se passa nos anos 2000, porém sabemos que tanto o James quanto as gangues do game já estavam nativo na criminalidade bem antes No GTA San Andreas, que se passa em 1992, é possível ver umas fotos do James Aircast e algumas fotos de membros dos Hoods Lá na delegacia de Las Venturas, cara, indicando que James Aircast era criminoso em San Andreas nos anos 90 e que os Hoods também faziam coisas por lá Jug Swinger Esse carro da hora dos GTAs London foi provavelmente baseado no Chaguar, um carro do Austin Powers Austin Powers é britânico Muito bacana, mano, e dirigir esse carro no game é muito top Lembrando que já fiz iceberg de GTA London aqui no canal Fatburger GTA, assim como o Simpsons e outras mídias de humor ácido que tiram onda com a América do Norte, faz paródias de várias marcas Por exemplo, um restaurante famoso da franquia GTA é o Burger Shot, referência ao Burger King Agora, um restaurante que poucos sabem da existência nessa saga é o Fatburger Kid Primeiro que esse nome não seria mais usado hoje em dia, porque alguém ia se ofender e ia dar dor de cabeça pra empresa Tanto que só via essa marca no GTA 3 E outra, existe uma rede de restaurantes real chamada Fatburger Esses restaurantes Fatburger existem já há mais de 70 anos Talvez essa zoeira do GTA 3 seja com essa rede da vida real Mancha de sangue No GTA 3 tem uma missão em que explodimos uma parede ou uma cela pra salvar um criminoso Ali dentro, vemos uma mancha de sangue imensa, dando a entender que policiais usavam força bruta por lá No GTA Vice City, lá no apartamento da motosserra, vemos a mesma mancha de sangue Talvez com uma pequena alteração Lá no banheiro, né? No Mayhunt, essa mancha também aparece Os caras aproveitaram bastante isso em seus games Não dá pra negar que é uma mancha muito bizarra Como se a pose de alguma pessoa que foi assassinada tivesse ficado registrada no sangue Camada 4 Ronald Reagan Esse easter egg é raríssimo, mano Ronald Reagan foi um ator e presidente norte-americano Lá na Immunation de Downtown, em GTA Vice City, podemos encontrar algo muito estranho relacionado a esse cara Primeiro entramos lá, matamos o logista pra não dar problema depois Subimos no balcão Equipamos um lança-mísseis em um dos cantos do balcão, como vocês estão vendo Ficamos de costas pra parede, miramos com o lança-mísseis e olhamos pra trás A partir daí, vemos o que tem atrás da parede e encontramos um outdoor secreto que só dá pra ver ali Nessa imagem, vemos o Ronald Reagan sorrindo com uma arma E o Mikhail, ex-líder da União Soviética, com furos no rosto Uma clara atiração de onda pesada com as duas pessoas, mano Capitalista armado, ganhando e comunista em choque Acho esse easter egg muito específico Hoje em dia, Rockstar não tem mais coragem pra nada Até mundo aberto já não é tão mais livre assim, né Já que no Red Dead Redemption 2 não existe a possibilidade de matar indígenas, por exemplo Mas até 2013, mais ou menos, a empresa era corajosa pra caramba E não tinha frescura em criticar o que viam de estranho no mundo Essas empresas que produzem mídias politicamente incorretas em geral Nunca se deram bem com políticos ou ativistas democratas ou comunistas A Rockstar mesmo pegou uma raiva da democrata que perdeu pro Trump em 2016 Hillary Clinton, por quem baçona deles na época do GTA San Andrés E até colocaram a cara dela na estátua da felicidade lá no GTA 4 Como eu falei nesse mesmo vídeo E já perdi as contas de quantas vezes South Park já tirou sarro do comunismo Eles fizeram um episódio zoando a China numa época E mandaram os criadores do programa pedirem desculpas Aí os caras tuitaram uma, entre aspas, desculpa Totalmente sarcástica e sensacional Excelente Eles zoaram também o Michael Moore no episódio, entre outras coisas Não apresentem South Park pra essa geração, mano Ah, rapidão aqui pra não estender pra outro tópico Diversos NPCs desse jogo e do 3 também, se não me engano Tem a cara do Sam Houser Um dos cabeças da era de ouro da Rockstar Wonder Boy Tem um jogo dos anos 80 chamado Wonder Boy Um joguinho de aventura Em GTA Vice City é possível encontrar uma arte de um cara com a palavra Wonder Boy abaixo em uma parede Alguns dizem que isso é uma alusão ao game Wonder Boy Já que GTA Vice City também se passa nos anos 80 Wonder Boy, na verdade, lançou em 1986, ano da história de GTA Vice City Dizem que é uma referência porque o personagem desenhado na parede é pequeno também Como se fosse uma versão vandalizada do personagem aventureiro do jogo oitentista Descobri que existia uma banda chamada Wonder Boy No site deles, vemos que o logo é logo o personagem visto aqui na parede Com a mesma palavra, com a fonte parecida com a vista lá no Vice City Estavam ativos desde 1995 e ficaram tocando até os anos 2000 Embora o site deles indique que eles voltarão Aí ficou um mistério A banda copiou a imagem do Vice City E a produção do GTA Vice City pegou o logo da banda Já que a banda já tocava nos anos 90 Numa época onde nem GTA 1 existia ainda 95 no caso, né? Lembrando que a banda pode ter adotado o logo depois de anos Cara, vi que um rapaz chamado Wayland Stengen Trabalhou em GTA Vice City como diretor de arte de ambientação E também foi baixista da banda Wonder Boy Ou seja, um mistério praticamente resolvida Esse carinha aí na parede é uma alusão bem underground É uma banda underground No GTA San Andreas dá pra ver esse easter egg também Michael Myers Já falamos do Jason aqui Agora vamos falar sobre o Michael Myers de Halloween Meu assassino slasher preferido Halloween 1 é o slasher definitivo, mano Extraordinário O assassino mais perigoso possível O cara que não tem motivo pra fazer o que faz Ele só faz e pronto Cara, é possível encontrar referências à franquia Halloween no GTA 5 Na missão Dead Man Walking Que também é o nome de uma música bem massa do Blood Simple E é uma das missões mais legais do Michael Tá fácil no top 3 missões dele Ele entra em um necrotério se fingindo de morto numa bodybag Quando os caras dão bobeiro Ele sai da bodybag e toca o terror No final do Halloween Ressurreição Que é o filme do reality show na casa Que o pessoal em geral não curte Mas eu acho da hora Melhor que o Halloween 2 do Rob Zombie E o Halloween 5 Nesse filme acontece algo desse tipo Michael é dado como morto Mas não está morto É o último filme de sua linha do tempo, né? E não sabemos o que acontece depois na história No GTA 5 também tem uma pedra meio estranha Nessa pedra que eu tô mostrando No esporte dos altruístas É possível ver um desenho quase nítido Da máscara horrível do Michael Myers do Halloween 5 Que parece um rosto de alienígena Cara, talvez seja uma pareidolia Mas é uma imagem bem estranha mesmo Quem lembra do easter egg da máscara de rock Do Jason lá no Saints Row 2, mano? Não pule No GTA Vice City tem mais um easter egg Que eu acho que não seria adaptado Nos tempos atuais Não joguei muito a versão definitiva Então não sei se tem lá Mas no prédio W.K. Sheerot Hotel Em Vice Point Tem uma entrada Que nem todo mundo conhece Passando pela porta aberta Podemos subir as escadas Até chegar no corredor acessível final E no fim tem uma abertura Com uma pequena placa no lado esquerdo Dizendo Não apenas pule Hiper pule Basicamente Mandando as pessoas Se matarem É uma frase que pode induzir Subsídio É uma provocação Claro que é apenas um jogo De humor ácido e sátiras E ninguém da produção Quer que seus players Cometam subsídio Keep London Tide Lá em GTA London Temos os Hooligans Um grupo violento De fãs de futebol Que anda pela cidade Os Hooligans Fazem parte da cultura inglesa Na vida real, né mano? Só que é o seguinte Obviamente Nem todo mundo gosta Quando uns arruaceiros Saem brigando violentamente Nas ruas por aí No GTA London Se você atropela rapidamente Uma fileira de Hooligans Aparece a frase Keep London Tide Na tela Que é o bônus Por matar Hooligans Que significa Mantenha Londres arrumada Ou Mantenha Londres limpa Em alusão ao fato De que muitos Hooligans Quebram coisas E batem pessoas nas ruas Vocês sabiam Que a Rockstar Já dirigiu filmes? Não digo só O curta-metragem do GTA 2 Mas também Um longa-metragem Sobre Hooligans Chamado Football Factory Que aqui no Brasil Ficou como Violência Máxima O ator principal do filme É o Danny Dyer Dublador do Kent Paul Do GTA E cara Esse ator Já apresentou A série documentário The Real Football Factories Que mostra Hooligans Na vida real Brigas de torcida violentas E tudo mais E teve um episódio Aqui no Brasil Cara Sim Já assisti aquele Hooligans Do Elijah Wood Que é muito bom também Feb No GTA London 61 Tem um veículo Chamado Feb FAB É um veículo bem legal E só existe Aqui no London 61 Ele provavelmente É uma referência Ao Feb 1 Da série Thunderbirds Uma série britânica De ficção científica Dos anos 60 Sherry Popper É o nome De uma empresa De sorvetes Em GTA Aparece bastante No GTA Vice City Porque a gente pode Semana da chuva Lá na empresa Nós descobrimos Que esse papo de sorvete É uma grande fachada Em grande parte Do tempo Os caras lá Trampam com drogas A antiga dona da empresa Ainda diz que detesta Crianças Sendo que sorvete Geralmente algo Adorado por crianças No GTA San Andreas Se você entrar Em um mercadinho Pode encontrar Produtos da Sherry Popper Detalhe bem legal Será que depois Dos anos 80 A galera por lá Começou a focar Em sorvetes E outras sobremesas Mesmo? Aliens No GTA 4 É possível achar Uma edição Do jornal Liber Street Com a manchete Aliens comeram Minha buqueta Premiada A frase é provavelmente O relato de uma personagem Sinistro encontrar isso Num jogo sério Como GTA 4 Mano No iceberg de mistérios De GTA Que estou fazendo Falarei mais A respeito disso Mas pra complementar Esse tópico No GTA 5 Também é possível Encontrar essa manchete Ou alguma parecida E no começo do GTA 5 Durante aquela fuga Em Northampton No spot abaixo De uma ponte É possível ver Um alienígena Congelado No rio Mano Sinistro Cabeça no chão Na emissão Messing with the Man É possível ver Uma cabeça no chão De um bar Durante uma cutscene Aquele território Greasy Chopper A cabeça aparece ali No chão Sem explicação Mano Como se os criminosos Tivessem feito Alguma retaliação Para assustar Os desavisados Como se tivessem Matado algum criminoso Rival E deixado a cabeça ali Muito estranho mesmo Porém Tudo indica Que isso é uma falha Interna do jogo Provavelmente Era para algum NPC estar ali Normalmente Mas acabou ficando Com o corpo Abaixo do chão A Rockstar Deve ter cometido Um erro E entre aspas Corrigiram De última hora Colocando o NPC Abaixo do chão Na edição Entre aspas Definitiva Essa cabeça Não está presente Lá No GTA London Do 61 A gente tem um estabelecimento Desses em Little Haiti Só que o Haiti Fica nas Américas Z Resurrection Pelas estações De metrô de Liberty City No GTA IV É possível encontrar Propaganda De uma mídia Chamada Zombie Resurrection Ou Z Resurrection Provavelmente É o nome De um filme De um game E tudo indica Que esse game Fictício Dentro do GTA IV Seria jogável Porque tem um arquivo Chamado Zombie.txd Dentro das pastas Do GTA IV Camada 5 Boneco de neve Lá em East Los Santos É possível encontrar Um armazém frigorífico Semiaberto Muito estranho É possível Ver que ali dentro Junto com umas caixas Tem um boneco de neve Enorme Que fica virado Exatamente pra porta Como se estivesse Encarando o personagem Que observa Muito bizarro Mano E totalmente sem nexo É possível atirar E estourar as caixas Deixando o boneco Mais visível Nada explica Esse boneco Por que colocaram ele ali Visível pro player Sendo que esse armazém Não é canonicamente útil Pra trama Padre sinistro No GTA San Andreas É possível fazer missões De cafetão Dirigindo um Broadway Levamos pros Tutas pros clientes A salvamos De clientes violentos E coisas do tipo Em algum momento É possível ver um padre Como cliente Mano O que é bem estranho E outra coisa Na missão Interdiction Aquela missão da hora Do Mike Toreno Tem uma parte Em que pegamos uma moto Pra deixar o spot Se você reparar bem É possível ver Enquanto sai Daquele local Das explosões Dos helicópteros Uma van chegando Talvez pra estacionar Lá em cima Essa van Aparece sempre Nessa parte Da missão Em específico A van Sempre tem um padre Como motorista E uma mulher No lado Um padre Indo com uma mulher De van Pra uma montanha Provavelmente Pra quebrar o celibato É um detalhe Pouco notado No jogo Feature Na torre Naquela parte Do Big Ear A famosa antena Que lembra muito O excelente filme Contato Dá pra chegar Até uma torre enorme Muitos apenas Passam ali Do lado E vão embora Outros nem notam A torre Mas olha que interessante Se a gente passa Bem no canto Da torre Tipo a centímetros Dela Avançando Com o CJ O CJ Automaticamente Vai parar lá no alto E tem um espalho De paraquedas Ali no topo É uma zona De paraquedismo Pouco comentada De GTA San Andreas Ali de cima Dá pra ver Muita coisa E comigo Quando eu fui gravar Essa parte Pra iceberg Notei vários packers Caminhão cegonha Saca Fazendo curvas estranhas Vários foram aparecendo Numa fileira ali Num espalho bem comum Pulei de paraquedas Da torre Pra checar Lá embaixo E quando cheguei lá Vi que o espalho Tinha ficado normal Com veículos variados Surgindo Não sei o que aconteceu Enfim Legal esse feature Na torre né Dá pra subir Na torre Simplesmente chegando Bem perto dela Darkiel Darkiel foi um personagem Retirado do GTA 3 Antes do lançamento Da versão final Ele seria basicamente Um terrorista doméstico Estilo Yuna Bomber E daria missões Tenebrosas pro Cloud Embora várias das lendas Urbanas envolvendo Explosão de ônibus Escolar Sejam consideradas falsas Por declarações Da própria Rockstar Uma lenda discutida Até hoje É que lhe daria a missão De explodir o prédio Do Donald Love Alguns vestígios Desse personagem Existem no game Por exemplo Num túnel ali perto Do território do 8-Ball No começo do jogo mesmo A gente avança até o fim E vemos 4 mendigos Segurando Molotovs Fui gravar essa parte E matei 2 NPCs Sem querer Porque acelerei demais O carro Mas dá pra ver Que eles dropam Molotovs Os outros 2 personagens Continuaram ali em pé Com os Molotovs também Por que 4 NPCs Com trajes similares Ao do Darkiel Estariam juntos Com Molotovs Em suas mãos No fim de um túnel Ali tem um dos pacotes Escondidos também No GTA Liberty City Stories Prequel do GTA 3 Tem uma missão pesada De terrorismo Chamada Bringing the House Down Em uma cutscene Dessa missão De terrorismo Podemos ver o mendigo Passando com um Molotov Em um corredor Sinistro mano Referência dessas Justamente em uma missão Onde grande parte Da cidade explode Esse cara passando Parece ser o Darkiel Porta Amarela Lá na garagem Da Sunshine Andando lá pro fundo GTA Vice City Vemos uma porta amarela De lado É uma provável alusão A série Os Gatões Famosa nos anos 70 e 80 Dukes of Hazzard Teve um filme também Nos anos 2000 Com o Stifler E o Johnny Knoxville Do G-Cass Tem um personagem Chamado Kuter Na história E na garagem dele Tem uma porta amarela Bloco de anotações Já sabemos Que no GTA 3 Quando vamos pra perto De um NPC Ouvindo música Ouvimos um pouco O som do fone dele O que é um detalhe incrível Agora outra coisa Que nem todo mundo nota É que lá em Liberty Campus Aquele local de estudantes De Liberty City Dá pra encontrar um aluno Meio zoeiro Ele anda Com um bloco de anotações Diferente Quando a gente derruba O NPC Dá pra ver melhor o caderno E vemos uma genitalia Desenhada O cara tem a chance De estudar em Liberty City E desenha esse tipo de coisa Nas aulas E o cara deve ter o que? Uns 30 anos Ash Eu curtia bastante Pokémon Antigamente Eu assistia bastante O desenho E jogava muitos games Principalmente o FireRed Que é meu preferido Um dos melhores remakes Dos games Agora O que Pokémon Tem a ver com GTA? Absolutamente nada Porém No GTA San Andreas Dá pra ver uma imagem Do Ash do Pokémon Não sei porquê Sem sentido algum Mas alguém da Rockstar Realmente colocou isso no jogo E existe até hoje No GTA San Andreas original E pelo visto Não tem nada na edição Entre aspas Definitiva A imagem do Ash Aparece numa loja Chamada Joguetes Regals O Ash aparece No canto superior esquerdo Tem outros personagens Ali também Tipo o Pikachu Isso esteve o tempo todo No game E foi reparado Só anos depois Do lançamento Na versão definitiva Tiraram essa montagem E colocaram essa aí Que vocês estão vendo Mudaram pra evitar problemas Com outro estúdio E outra produtora Obviamente Bella Logosin Lá na Funerária Romero Que é outra referência Ao Jorge Romero Presente nesse game Vemos uma imagem Do ator Como Drácula Do filme de 1931 Clássico do terror Só que todo vandalizado A Rockstar tirou onda Com uma cena famosa Do filme Pichando todo o personagem Muita gente Viu essa imagem Mas poucos sabiam Que se trata De uma versão De uma imagem Do ator famoso Da vida real Cara Aí nessa Funerária Romero Vemos a frase Nós realmente Cavamos sepulturas E ali perto Tem um cemitério Clandestino Com uma cova aberta Mostrando o esqueleto Que eu mostrei aqui Nesse vídeo Fica tão claro O que aconteceu Por ali Naquela região Que chega a ser engraçado Algo estilo South Park Enterro do Little Weasel No GTA San Andreas Temos uma missão Chamada Los Sepulcros Nessa missão Switch Dá a ideia De aterrorizar os balas Gangue rival Só que lá no cemitério Olha que macabro Ficamos sabendo Que lá no cemitério Tá tendo o enterro De um personagem Chamado Little Weasel Little Weasel Era um gangsta Da Grove Street Families Mas depois Fui pros balas Indo lá pro cemitério Os families pulam Um muro pra atacar E o CJ vai atrás Só que se em vez Da gente continuar Indo sentido objetivo Da missão Fomos pro lado Podemos dar uma volta No cemitério Até achar o spot Do enterro Realmente tá rolando O enterro Tem uma moça chorando Uns balas E até um padre E o caixão ali perto Detalhe que quase Ninguém nota Porque a missão Não mostra isso pra gente Em gameplay Só em uma cutscene Curta né Aquela em que Chega um carro E para bem na frente E os gangstas Nem sequer notam Um CJ ali perto Não até ele começar A atirar Causar o caos ali Faz a missão falhar Mas é um detalhe Muito bem feito Do jogo GTA San Andreas Tem mais coisas De Snipe Tipo Ocorridos pelas cidades A parte da história Principal Como aquela referência A brutalidade policial Indevida No estacionamento Da delegacia de Los Santos Sinistro mano Free James Tem um site No GTA 4 Chamado Freejames.org É um site dedicado A ajudar um cara Chamado James Spiritstone Um cara britânico Que foi preso Na Indonésia Por mostrar Uma criança Ele foi preso Em 2003 Muita gente Acredita Que as acusações São falsas O site É bem detalhado E mostra informações Sobre o caso E comentários De outras pessoas Incluindo De um garoto Chamado João Que tem 15 anos E é brasileiro Esse garoto É o filho Do James Pelo que dá pra ver ali Cara Isso me lembra Um episódio Do South Park Em que mostra Uma galera Querendo salvar Um cara Chamado Zé do Boné Um assino De bebês Possível crítica A respeito De como as pessoas Amam Defender monstros Cara Esse James Foi preso Na Indonésia Vocês estão ligados Que na Indonésia A pena de morte É bem famosa E é o presidente De lá Curte bastante metal E gosta bastante Da banda Napalm Death Então Teve um caso Lá Em que a banda Tentou falar com ele Pra ele liberar Um cara Do Corredor da Morte Mas não deu certo Em Indonésia Tem uns filmes Bem violentos Recomendem pra vocês O Operação Invasão Esse James Existe também No Universo 3D Paios da Casa do CJ Cara Usando o Map Editor Pra explorar San Andreas Vemos algumas coisas Muito inesperadas E engraçadas Fui entrar na casa Do Switch Resolvi selecionar Uma parte ali da sala E vi que nos arquivos O nome daquele spot É Earth Hole Que significa Buraco da Bunda Olha o nome Que a produção Foi dar mano E ficou ali nos arquivos Depois do lançamento também A produção deve ter sido A maior zoeira As outras coisas No geral Possuem nomes Mais comuns Agora ali no canto Tem a casa do CJ Fui dar uma explorada Ali pra gravar esse vídeo E vi que estava Muito lento Mas era porque Eu tinha carregado Várias partes do mapa Tirei algumas partes Da renderização E ficou um pouco mais rápido Cara A casa do CJ Tá lotada De tirações de onda Da produção Selecionei o sofá ali E vi que o nome do arquivo É Iwanfucker Selecionei a poltrona Selecionei a poltrona O meu vídeo de hoje Está aí na descrição Está aí na descrição Inclusive Quero agradecer O Donate Do Marcos Valeu pela contribuição Mano É nóis Até a próxima E fui E aí 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 E aí